Eu estou aqui nesse lindo templo budista em Bagan, em Mianmar. E gostaria de falar com as mulheres a partir desse espaço que é muito especial, até porque eu estou sozinha ainda aqui. E me veio uma inspiração que eu gostaria de falar para as mulheres sobre sexo, sobre diferentes parceiros sexuais, sobre como a gente absorve a energia sexual dos nossos parceiros. Então, sexualmente, quando homens e mulheres têm sexo, a parte energética é bastante diferente. Os homens, eles liberam a energia, porque eles são positivos, não positivos de qualidade, mas sim positivo no sentido de como a energia elétrica precisa do positivo e do negativo para dar o circuito. Então, os homens têm uma energia positiva, enquanto que as mulheres têm uma energia negativa. O que quer dizer isso? Que os homens, quando têm sexo, eles liberam energia, eles doam energia. Eles doam o que eles estão carregando dentro. Por exemplo, se eles estão carregando luz, amor, é isso que vem através deles. Por outro lado, se ele está carregando tensão, estresse, uma carga emocional muito desafiadora, isso serão essas as emoções que nós, mulheres, vamos absorver. Toda essa confusão mental, emocional, nós, mulheres, absorvemos dos nossos parceiros. Por isso que é tão importante a gente ter consciência sobre qual é o parceiro que eu estou escolhendo. Como está meu parceiro naquele momento? Eu vou passar agora duas técnicas. Uma técnica que é para ser feita antes do sexo, caso você e o seu parceiro, mas principalmente o seu parceiro, esteja muito tenso, tenha tido um dia difícil, esteja com alguma emoção como tristeza, raiva, ressentimentos, qualquer tipo de emoção mais desafiadora, porque você vai estar absorvendo essa emoção. Então, eu vou passar uma técnica para vocês dois fazerem. Esta técnica está super bem explicada no curso online de respiração orgástica. Então, se você quiser se aprofundar mais, vai no curso online. Mas agora eu vou te passar essa técnica e também eu vou te passar uma outra técnica que eu aprendi agora com o Mantaxia, que é uma técnica taoísta para você limpar a energia depois que você já absorveu a energia, para você fazer essa limpeza da sua energia. Então, vamos lá para a primeira técnica. A primeira técnica, vocês vão ficar de pé, um frente ao outro e vão chacoalhar o corpo. Assim, deixa eu ver se dá para ver assim. Isso. Então, vocês vão ficar assim de pé. Deixa eu tirar isso daqui também de mim. Ok. De pé, um frente ao outro e vocês vão chacoalhar, respirando de olhos fechados e soltando com a respiração. Assim. Ah! Ah! Deixando ir para a Terra, deixando a Terra absorver toda essa energia pesada que está em vocês. A Terra tem condições de absorver e transmutar essa energia. Então, essa é a primeira coisa. Usem a respiração, o som, o movimento. Como não? Realmente, limpando todos os teus canais, limpando todo o teu corpo físico, emocional, energético, deixando tudo ir para daí depois fazer amor. Bom, se você fez amor e se sentiu que você trouxe para você essa energia do seu parceiro, que não estava muito legal, mesmo que vocês usaram muito álcool ou coisa assim, por exemplo. Então, aqui vai uma outra técnica. Você vai fechar os olhos, respirar profundo e visualizar aqui atrás, no occipital, que é a porta do céu, uma lua, uma meia lua prateada ou uma lua cheia prateada, entrar aqui no occipital. Daí você vai respirar nessa cor dessa lua, na cor prateada, na cor prateada ou branca ou prateada. E você vai deixar essa luz branca, prateada, descer até a sua ioni, preencher toda a sua vulva, o seu canal vaginal e você vai estar respirando ali e expandindo essa energia e deixando limpar. O branco e o prata são as cores que limpam a parte emocional. Experimenta fazer essa técnica e depois me conta, ou melhor, as duas técnicas e me conta qual foi o resultado que você teve. Eu fiz e pratico o chacoalhar sempre e já fiz dessa técnica da luz branca, porque foi recém agora, eu aprendi com o Mantaxia lá na Tailândia e foi fantástico. O que eu senti, eu senti realmente um banhar, uma limpeza e deixar tudo isso se dissolver nessa energia de curativa branca ou então ir pra terra. Então, é isso, são essas as dicas de hoje. Mas o melhor de tudo é você escolher com consciência as pessoas com quem você quer se relacionar. E sempre que você sentir que mesmo que esteja com a pessoa amada, isso já aconteceu comigo várias vezes, que você absorveu essa energia emocional muito pesada, faça essa técnica de limpeza. É isso, fico aqui com Namastê, diretamente de Bagan dos templos budistas de Mianmar.